Oi, gente! Chegamos! Voltamos das férias. Três minutos atrasado. Sou pontual, mas ando tão irregular. Acho que meu relógio biológico ainda não voltou bem. Bom, deixa eu começar me desculpando com vocês, que quem tava na última live sabe que no meio da live a bendita da internet caiu. Eu não consegui voltar, tive que tentar voltar pelo celular, fazer uma gambiarra, enfim. E aí eu preciso me desculpar. A culpa deve ter sido minha. Eu acho que foi castigo, se eu acreditasse em castigo. Por quê? Vou contar uma coisa interessante a vocês. Na última live, eu saí de casa, a live era às sete, eu saí de casa pra resolver uma coisa que eu tenho que resolver às cinco. Só que eu fui numa área da cidade que, assim, pra você estacionar... Aliás, tem lugar, eu acho que toda cidade é assim, tem lugares que a gente foge. Eu fugi do centro da cidade como o diabo foge da cruz. Mas eu realmente fui num lugar que não era legal pra estacionar. Então, eu tive que parar longe de onde eu tava. Aí você tá dizendo, o que é que isso tem a ver com a live? Chego já lá. Porque eu fiz uma coisa que nunca na minha vida eu achei que eu faria. Aí eu tive que parar distante do lugar que eu ia e aí eu encontrei vaga numa igreja. Não no estacionamento da igreja, mas no ao redor da igreja. Se era cinco horas da tarde, tinha vaga no ao redor da igreja. E aí eu parei, né? Tinha uma vaga de gol, uma vaga, olha aí. Cinco horas da tarde eu tinha que resolver o que eu tinha que voltar pra fazer a live com vocês às sete. Tá bom. Só que o que eu fui resolver se estendeu até umas seis e dez, umas dezoito e dez. E aí eu voltei correndo pro carro. E quando eu voltei correndo pro carro, a missa das dezoito tinha começado. E aí, alguém tinha trancado o meu carro. Mas, assim, trancou que eu não conseguia sair de jeito nenhum, porque a pessoa não botou nem atrás que eu pudesse manobrar. Botou mesmo assim, atravessado. O meu carro aqui atravessou aqui. Dezoito e dez. A missa rolando, a igreja lotada, meu carro trancado e eu live com vocês às sete. Isso que é que eu faço, né? Bom, primeiro impulso, me irritar. Mas depois de me irritar, eu digo, irritar não adianta, não é? A gente tem que resolver as coisas. Aí eu disse, vamos lá, vai ter que ser o jeito. O padre lá falando com o microfone dele na mão, entro eu na igreja. Juro, a live caiu por isso. Foi castigo. Entro eu na igreja. Ainda bem que não era uma igreja tão grande, mas é uma igreja. Aí eu chego no fundo da igreja, aí eu faço, padre, com licença. Aí a igreja assim, que ele vira, olha pra você. Desculpe, padre, interromper a sua homilia, mas é o seguinte, trancaram o meu carro, eu preciso sair, eu não tenho condição de esperar. Então, eu queria que esse filho de Deus que trancou o meu carro viesse te trancar. É um carro branco da marca tal, da placa tal, eu estou dentro do meu carro esperando que esse filho de Deus venha, tá bem? O senhor agora continua a sua missa, me desculpe, mas eu realmente não podia esperar o senhor acabar a sua missa. Fui pro carro. Aí lá vem duas velhinhas, uma de brastada com a outra. Ah, o senhor desculpe, eu não sabia que o senhor ia sair. Eu digo, a senhora não pode saber se eu vou sair. A senhora não pode atrancar o povo. Tá bom. Vim fazer a live, cheguei na hora da live, cheguei em cima da hora da live. A live caiu. Foi o padre. Eu atrapalhei a homilia dele, ele atrapalhou minha live. Ele disse, eu vou rezar pra live daquele infeliz cair. A live caiu. A internet não funcionou. Mas vamos lá. Espero que hoje, já que eu não interrompi nenhuma missa, as coisas aconteçam como devem acontecer. E antes de eu começar a responder a vocês, deixa eu só falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ainda também sobre a última live, aonde eu disse uma coisa, me lembro agora o contexto qual foi, não. Mas alguém tinha feito em algum vídeo meu uma crítica dizendo que eu era um socialista de iPhone. E aí eu disse, mas eu, um socialista, gente, de iPhone, como pode? Eu, um burguês. Disse isso eu. E lamento, realmente lamento profundamente, não ter condições de ser uma pessoa socialista. Vejo o socialismo com muito bons olhos. Acho que o socialismo feito como deveria ser. As coisas são distribuídas de uma outra forma. Mas, definitivamente, eu não sou uma pessoa que viva no mundo socialista. Pois bem, aí alguém me mandou o seguinte comentário. Olha, você não é burguês, não porque você vende sua força de trabalho. Se você parasse de trabalhar, pararia de ganhar dinheiro, em algum tempo, maior ou menor, não teria como sobreviver. Você não detém os meios de produção, o fato de você trabalhar, e trabalhar com potência capitalista, enfim. E aí a pessoa descreve, mostrando que eu não teria como ser burguês. ela está certa, é verdade. E o nome dela é Luna. Luna está certa, é verdade. E aí isso criou uma série de outros comentários, de outra pessoa que veio contra-argumentar com ela. Então, assim, deixa eu começar fazendo o seguinte. Para, bebê! Para! Primeiro, deixa eu agradecer a vocês duas, tanto a você que deixou o comentário, quanto a você que saiu nessa, né? Você replicava a Luna e ela respondia e você respondia. Eram duas moças. Enfim, bom, primeiro agradecer a vocês pela educação da discussão. Isso me deixou muito feliz, porque ambas discutiram civilizadamente e educadamente. E é isso que eu espero na família Nós da Questão. Eu não espero que as pessoas se agridam aqui. E foi muito legal ver a discussão civilizada. Ambas estão muito obrigadas pelo carinho de tentar entender o que eu estava querendo dizer quando disse que eu era um burguês. E ambas têm um bom conhecimento teórico, discutem direitinho, sabem o que estão dizendo. E é verdade, Luna, eu não detenho os meios de produção. Então, neste sentido, eu não poderia me dizer um burguês. Mas deixa eu dar um terceiro elemento para vocês duas pensarem um pouco. Existe uma coisa chamada representações sociais. O que são as representações sociais? A representação social é quando uma fatia da sociedade se apossa de algum termo teórico, de alguma ciência, e ele transforma esse termo em outra coisa. E aí nós temos uma nova teoria. Uma teoria criada pela sociedade. Quer um exemplo disso? Pessoas dizerem, é muito comum, fulano é uma recalcada. Isso é recalque. Olha, essa pessoa só pode ser muito recalque que essa pessoa tem. O que é que se está dizendo? Está dizendo? Está dizendo, essa pessoa é invejosa, essa pessoa é despeitada, essa pessoa não é isso que está dizendo? É. Mas recalque é um termo que, se a gente pegar o conceito científico dele para a psicanálise, recalque, fala simplesmente do transporte do material consciente para o inconsciente. Quando algo passa do seu consciente para o seu inconsciente, isto é recalcado. Quando isso volta do inconsciente para o consciente, isso se chama o retorno do recalcado. Então recalque nada mais é do que algo ir para o seu inconsciente. Nada tem a ver com ser invejoso, com ser despeitado, não é? E as pessoas quando dizem fulano é recalcado, está errado. Não. Isto é uma representação social da psicanálise. Quem estudou muito bem as representações sociais, a quem interessa a aposta, foi Moscovici. Então procure os trabalhos de Moscovici, que é um bom começo para se começar a entender as representações sociais, que são teorias que são feitas se apossando de outras teorias que já existem. E aí são teorias sociais, sem nenhum fundo científico e tal. Compreende? Então o termo burguês foi usado por mim, não no sentido técnico, mas no sentido de uma representação social. Porque quando a gente diz fulano é um burguêsinho, ah, aquilo é só um burguês, o que é que a gente está dizendo? Fulano é um riquinho, é um filhinho do papai, é não sei o quê, mas não é isso o que na ciência, cientificamente, que o termo burguês quer dizer. Mas enquanto produção social de uma representação social é isso. Então vocês dois que ficaram discutindo sobre eu ter me dito um burguês e se eu podia ser burguês ou não, eu estava usando o termo, não de uma forma técnica, mas na forma de uma representação social. porque a sociedade consegue construir teorias e dar novos sentidos a coisas que têm sentidos teóricos. Aulinha chata dada, vamos ao que interessa responder a vocês. Vamos ver o que é que tem aqui para a gente conversar. Ah tá, antes ainda, antes ainda, um rapaz muito simpático falou comigo e pediu para, na live, eu mandar um beijo para ele e para a namorada dele, que é Gerson e Helina, eu acho que é esse o nome dela, ou Helina, de Bajer, no Rio Grande do Sul. A gente se falou no Instagram. Então, Gerson e Helina, beijo e obrigado. E também um beijo para a moça que me encontrou na Paulista e veio falar comigo, que agora me foge o nome dela, mas ela estava tão nervosa para falar comigo. E agora me foge o nome dela, não vou lembrar. Bom... Ah, tá, eu tenho anotado aqui. Cristina, Cristina, um beijo para você. Deixa eu ver aqui. Tamara, faço 25 anos esse mês. Poderia me mandar parabéns? Sou muito sua fã. Suas palavras me ajudam e ajudam o homem de difícil. Muito obrigado por tudo. Tamara, um beijo de parabéns para você. E assim, eu não costumo dar parabéns, eu costumo dar parabéns, para de fazer bobagem na vida, porque o tempo está passando e o aniversário da gente lembra isso. Que, na verdade, não é o tempo que passa, o tempo é sempre o mesmo. A gente é que passa, né? Tudo bem. Karine Ferraz. Marcos, você não faz ideia do quanto me ajudou a mudar a minha vida. O que me trouxe paz e equilíbrio. Obrigado, Karine. Além de maturidade para lidar com certas questões que me assombravam há muitos anos, eu queria fazer uma pergunta. De que forma podemos identificar quando devemos desistir de algo? Obrigado. Beijo para o Carrasco, que está por aqui, ele, em algum lugar, deitado. Carrasco, para quem não sabe, é meu cachorro. Carrasco, para quem não sabe, é meu cachorro. Carine, se você está perguntando sobre um amor, aquele vídeo de como saber se deve desistir do amor ou não, já foi ao ar? Já. Já. Então, tem no ar um vídeo onde eu falo de como saber se há apenas uma crise. É o último vídeo? É o último vídeo que foi no ar. Dá uma olhadinha nele. Se você está falando de amor, dê uma olhadinha nele. Se você não está falando de amor, a hora de desistir de algo é quando não está lhe fazendo o bem. É quando essa coisa não está lhe fazendo crescer, progredir. Isso não quer dizer que não tenha sofrimento. Às vezes há coisas sofridas que nos fazem melhor. Por exemplo, uma cirurgia, se você precisa fazer uma cirurgia, uma cirurgia normalmente é uma coisa sofrida, mas é uma coisa que me melhora, é uma coisa que me faz avançar. Então, você desiste quando a coisa só está lhe fazendo sofrer e não está lhe fazendo avançar em absolutamente nada, em nenhum aspecto da sua vida. Bera Lúcia? Bera Lúcia está dizendo que bom que o avião não caiu. Estou me dizendo aqui que Bera Lúcia está dizendo que bom que o avião não caiu. Porque na chamada da live que eu gravei quando eu estava de férias, eu disse, se o avião não cair e eu voltar das férias, vai ter live. É, que bom que o avião não caiu. E eu achei isso interessante, porque muita gente deixou... Não, mas não diga isso. Não fale isso. Não, o avião não vai cair. Eu ri tanto lendo esses comentários. Sabe por quê? Porque eu dizer, se o avião não cair, não interfere em nada. Se eu disser, o avião não vai cair, também não interfere em nada. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, eu dizer, se o avião não vai cair, você não devia ter se preocupado com isso, não. Primeiro que eu não tenho nenhum medo que o avião caia. Não que ele não possa cair, é porque simplesmente se ele cair, eu morri. E aí, tudo bem. Nenhum problema com morrer. Não quero, tenho pena de morrer, mas não tenho problema com morrer, não. Mas a minha palavra não tem poder de derrubar um avião, não. Vocês ficaram muito aflitos por pouca coisa, mas que bom que o avião não caiu. Maria Luísa. Depois de dois anos de relacionamento, descobri que ele tinha outra. Ele disse que deixou, mas até hoje sempre tenho dúvida. Quando o telefone dele dá o ocupado, já é motivo de pirar. Hoje, já faz nove anos que estamos juntos. Luísa? Já faz nove anos que vocês estão juntos e você ainda está preocupada com isso? Por Deus, nesses nove anos, se ele tivesse de arrumar, já teria sido outra, não é mais nem essa antiga. E ponha uma coisa na sua cabeça. Você não tem controle sobre isso. Eu estou cansado de dizer isso em live. As pessoas ficam muito aflitas com essa questão. E se eu for traído? E se eu for traído? Se eu for traído e descobrir que o outro não é legal comigo, aí eu resolvo o que fazer. Mas eu tenho zero de controle sobre isso. Você está há nove anos com essa pessoa. Relaxe, vá aproveitar. Você construiu uma relação. Vá aproveitar. Esse negócio de viver como um policial, isso não vale a pena, não. E é inútil. Porque a única coisa que impede uma pessoa de trair outra, sabe o que é? É a vontade. Pense em você. Se você quiser trair ele e ele ficar vigiando o seu telefone, querendo saber da sua vida, vasculhando, chegando repentinamente no seu trabalho, lhe vigiando como um cão de aeroporto. Tá. Isso impede você de trair? Impede não. Se você quiser trair ele, você trai. A única coisa que impede você de traí-lo é o seu desejo. Se você não quiser trair, você não vai trair. Se você quiser, você vai. Então, para de tentar controlar o incontrolável. Hugo Martins. Conheci uma menina no Tinder, me apaixonei, mas brigamos e nos afastamos. Tenho vontade de me reaproximar, mas tenho medo da rejeição. Devo ir atrás dela? Hugo, deve. Por dois motivos. Primeiro, porque vale a pena testar a realidade, não é? Pode ser que você seja rejeitado, pode ser que não seja, mas você deve ir exatamente para você aprender a ser rejeitado. Vamos lá que ela lhe rejeite, que não queira, que já esteja em outra. Aí o que é que você vai fazer com isso? Você vai aprender a lidar com este sentimento. E sim, você pode ser rejeitado. Alguém pode não lhe querer o mesmo tanto que existem pessoas que você não quer, que querem você e você não quer. E aí, quando você não quer, tudo bem, belezinha. Agora, quando o outro não lhe quer, aí isso é um problema grave, muito sério. Ah não, vá, teste o real. E se você for rejeitado, aprenda. Diga, olha, eu fui rejeitado. Como é ruim ser rejeitado? É ruim mesmo. Mas deixa eu ver como é que eu elaboro isso em mim. E aí você começa a amadurecer. Porque viver com medo da rejeição, Hugo, a gente vai ser rejeitado tantas vezes na vida. Em tantas situações. Vamos ver. Vamos ver. Ângela Carvalho, como lidar com a frustração de não conseguir ajudar a família financeiramente? Tenho os pais doentes e tenho inveja das pessoas com melhor condição. Trabalho muito e vejo o desespero dos meus pais. Ângela, muito ruim isso. Muito ruim de ver. Mas, sem que você perceba, o que você quer não é apenas ajudar a sua família financeiramente. O que você quer é impedir que eles sofram. E isso você não tem como. Sabe por quê? Porque você já ajuda financeiramente. Como? Na medida em que você trabalha e não dá despesa. Então, não ser um peso para seus pais já é ajudá-los financeiramente. Não ser um peso para eles ter o seu trabalho e trabalhar duro e ganhar a sua vida já dá a seus pais uma certa tranquilidade. Agora, eu compreendo a sua frustração. Como é que tem uma música de Javante que diz? Querer ter que ter para dar, né? Bom, você não tem. Mas pense que você tem o primeiro, não ser um peso, o que já é muito, muito, muito bom. E segundo, você pode estar ao lado deles. Você pode ajudá-los. Você pode ampará-los. Por exemplo, se eles não têm dinheiro para ir ao médico, mas você pode levá-los ao SUS. Você pode chegar mais cedo. Você pode pegar a ficha. Você pode fazer alguns pequenos sacrifícios por eles. Nem sempre a questão é dinheiro. Até porque se você tivesse muito dinheiro para ajudá-los e desafogasse eles, você ainda se sentiria em dívida. Porque há uma dívida com pai e mãe que a gente sempre acha que nunca pagou essa dívida. Mas não se amargure nem inveja ninguém por isso. Apenas fique feliz por ter a oportunidade de não ser um peso para os seus pais e feliz por poder ajudá-los dentro da limitação deles. Como? Com apoio, com amparo, com a sua presença. Talvez não com dinheiro, mas com amor. Isso, às vezes, vale tão mais do que dinheiro. Tão, tão mais. Nicole Almeida. Marcos, boa noite. Como lidar com ansiedade e depressão quando não se tem dinheiro para ir a um psicólogo ou psiquiatra? Tenho dias bem difíceis. Nicole, você pode não ter dinheiro para ir a um psiquiatra ou a um psicólogo. E eu reconheço que o sistema de saúde brasileiro é bem falho. Mas, se você tentar, você vai conseguir uma consulta com um psiquiatra. Não há uma palavra que lhe diga como lidar com depressão. Depressão é uma doença. Você precisa de medicação. Além de acompanhamento psicológico, você precisa de medicação. É como se você me dissesse assim, como lidar com o meu problema cardíaco se eu não posso ir ao médico? Nenhum cardiologista tem uma palavra que lhe diga que vai fazer você lidar com o seu problema cardíaco sem ir, sem tomar medicação. Compreende o que eu estou dizendo? Então, lute por um espaço no SUS, em universidades que às vezes promovem essas coisas de fazer psicoterapia, coisas assim. Só não fique acomodada. Porque talvez você esteja na armadilha da depressão, que é a armadilha do encolhimento. Como eu não tenho, então eu vou ficar aqui encolhida. Tenha cuidado com isso. Eu sei que o sistema de saúde brasileiro não é fácil. Repito, não estou negando isso. Mas procure ajuda. Não há uma palavra que eu possa lhe dar que vá lhe ajudar. Como um cardiologista não poderia dizer a um cardiopata alguma palavra que melhorasse a vida dele sem remédio. Não tem, não é? Flores e cultura. Boa noite. A maioria das pessoas que conheço ou tem um primeiro contato parece que sofrem do complexo de cão vira-lata. Por que isso acontece? Porque você está escolhendo sempre a mesma pessoa. Porque só muda a aparência. Mas você escolhe sempre a mesma pessoa. É um padrão. Se você observar, você escolhe sempre o mesmo padrão de pessoa. E aí muda a aparência, muda o nome, muda a idade. Mas é o mesmo padrão. Porque existem pessoas que... Pense numa tribo. Pense numa tribo indígena. Você tem os tupis e você tem os guaranis. Eu nem sei se são duas tribos ou se o tupi e o guaraní era uma tribo só. Mas vamos lá que sejam duas. A tribo tupi tem características que será só dela. A guaraní só dela. Se você pegar só homens da tribo tupi, eles vão ser sempre muito iguais culturalmente, socialmente, comportamentalmente. Para ter um homem diferente, você tem que pegar de outra tribo. Mudo de tribo, você não está vendo. Você está repetindo um padrão. E eu não consigo ter resultados diferentes fazendo coisas iguais. Cadê meus livros, hein? Produção, assim, é boa de uma demissão. Mas como demitir a produção? Que não deixou aqui para eu mostrar a vocês os meus dois livros. E que toda vez eu digo, leiam. Porque muitas das questões que vocês me colocam, que vocês me colocam, está aqui. Em amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Ou amar, desamar, amar de novo. E eu garanto que... É muito interessante isso. Eu garanto porque as pessoas escrevem me dizendo. E eu acho isso curiosíssimo. Muita, mas muita gente mesmo. Me escreve dizendo assim. Que lê o livro e parece que é um audiobook. Porque me ouve falando. Porque o livro foi escrito exatamente como eu falo. E eu escrevi para você. Então, amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. E amar, desamar, amar de novo. Aí, você vai me perguntar. Onde é que eu compro? Eu já falei isso numa live. Eu fico chateadíssimo quando eu recebo e-mail de gente me perguntando. Onde é que compra os dois livros? Sabe por quê? Porque é o que eu estou dizendo aqui. Bota no Google. Eu não tenho como lhe dizer. Vende em todo lugar. A Amazon Submarino. Todas as livrarias. Em todo lugar vende. Agora, se você botar no Google. Basta botar Marco Lacerda Livro. Vai aparecer. O Google vai lhe dizer até onde é mais barato. Que eu não sei. Eu não tenho esse controle. Então, dá um Google. E procura o que você acha. Eu acho muito engraçado. Eu recebo mesmo muito e-mail. Onde posso comprar seu livro? Desculpe. Esse e-mail realmente eu nem respondo. Mas não mesmo. Fátima Alegria. Olá. Depois do fim do casamento de 30 anos e 3 anos de romances fugazes, eu finalmente estou numa relação. Mas... Sempre temos um mas. Ele faz de conta que é fiel e eu faço de conta que acredito. Será que isso é tudo que me resta aos 58 anos? Não. Absolutamente. Agora, o que você precisa, Fátima, é conversar. Porque vocês estão vivendo uma relação aberta que não é dita. Porque se ele faz e você sabe e faz de conta que não sabe, por que vocês simplesmente não conversam sobre isso? Por que é que você não chama esse homem e diz, vem cá, bora conversar? Eu estou sabendo que é assim que é. Vamos conversar sobre isso. A gente não vai ser só um do outro, é isso. Você pode sair com outras moças, tudo bem. Eu posso procurar outros homens também. Qual é a regra desse relacionamento? O que não é o que lhe resta, é o que lhe falta. O que lhe falta é coragem. Como você acha que você não vai ter outra coisa se perder esse homem, você se submete, sem ter a coragem, de chamar para conversar. E de dizer, vamos brincar de direitos iguais. Você quer sair com outras pessoas? Talvez eu queira também sair com outros homens. Ou então, não, eu não quero nada disso. Você topa ser monogâmico? Não topa? Tá. Eu quero uma relação com alguém que não é monogâmico? Não quero? Então eu vou atrás de outra. Não é porque você está com 58 anos que você é refém de nenhum relacionamento. Não se subestime dessa forma e nem se trate desta forma. Eu costumo sempre dizer isto. Eu estou com 53 anos, sou casado há 14. Se eu me separar amanhã, estou na pista. Mas eu estou na pista bonito. E não estou na pista para qualquer coisa, não, porque eu não me achei no lixo. Então, você também não se acha no lixo. Porque você está com 58 anos? Não, não, não. Tá faltando regra nessa história. Bote regra. Bote regra, Fátima. Tá na hora de conversar. Vamos perder o medo? Vamos ter coragem? Pense nisso. Cida Figueiredo. Doutor Marcos, gostaria que falasse sobre o que é o orgulho. Como identificá-lo em nós e como combatê-lo. Desde já agradeço... Um negócio correu aqui. Estou com dificuldade de lhe responder, Cida. Por que você sabe o que é o orgulho? Por que a gente sabe quando está sendo orgulhoso? E você está querendo que eu lhe dê uma definição teórica para orgulho? E que eu poderia dar. Aliás, é só abrir o dicionário e o dicionário vai lhe dizer o que é orgulho. Mas isso não responde a sua questão. Você não precisa que ninguém lhe diga o que é orgulho. Você sabe quando você está sendo orgulhosa. Você sabe quando você simplesmente diz não. Eu não vou, não. Eu não dou o braço a torcer, não. Você sabe. Uma definição para orgulho, você abre o dicionário e encontra. Agora, a pergunta é... Por que é que está sendo tão difícil para você dar conta do seu orgulho? Ah, porque eu não sei como combatê-lo. Sabe. Você quer uma fórmula para combatê-lo? Não tenho. Mas você sabe. Não tenho fórmula, mas tem uma palavra que aí vai lhe ajudar a combater o seu orgulho. Sabe como é que se chama? Se chama humildade. Você está pronta para experimentar e para viver a humildade? Você tem certeza que está? Ou você é daquelas que não consegue deixar passar nada, que remói e eu fui humilhada e eu não vou ser... Seja humildade. Tem fórmula, não. Só uma palavra. Quer deixar de ser orgulhosa? Seja humilde. Agora, definição? Abre o dicionário. Não é disso que você está precisando, não. O que você está precisando é tentar dar conta disso que você já identificou em você. Senão você não estaria nem falando sobre. Mas pense a respeito da humildade. O quanto você consegue ser humilde de fato? Pense nisso. Sandro Trivia. Boa noite, querido Marcos. Boa noite, Sandro. Como lidar com vizinhos, pessoas, mães que são fanáticos, religiosos? Permitindo que eles sejam... Eu entendo o que você quer dizer. Às vezes, pessoas fanáticas... Qualquer fanatismo. Qualquer um. Olha, fanatismo rima com abismo. Qualquer fanatismo religioso, político, qualquer um. É insuportável. Eu compreendo o que você disse. Porque as pessoas ficam... Não é aquela coisa que você tem que ir, você precisa, você... Tudo bem. Mas você pode deixar o outro ser o que o outro consegue ser. Porque pessoas muito fanáticas, religiosas, elas às vezes estão presas num casulo, que elas não conseguem ir além. Porque pessoas muito fanáticas, religiosas, elas me assustam porque eu fico muito assustado com quem só leu um livro. Quem só leu um livro na vida. Então, o que eu quero dizer com isso? É que pessoas fanáticas, religiosas, todo argumento é referido para a Bíblia. Mas na Bíblia. Não é porque é a Bíblia. Mas só tem esse livro. Você não leu nenhum outro para argumentar o que você está dizendo. Quer dizer, não há nenhum outro livro que explique uma desigualdade social. Tem que ser a vontade de Deus. Não há nenhum outro livro que explique outro... Não, mas tá... Então, gente que lê um livro só é complicado. Eu compreendo, mas eu consigo permitir que as pessoas sejam sem que isso me afete. Sabe por quê? Porque, no final das contas, as pessoas não vão ter nenhuma ingerência sobre minha vida. Então, talvez, o que lhe aborreça, talvez, não sei, algo para você pensar, é não conseguir mudá-los. Eu insisto, repito no que eu disse. Eu entendo que, às vezes, podem ser pessoas muito, muito, muito persistentes e muito desagradáveis. Eu tenho um paciente que me falava algo assim. A mãe dele, muito religiosa. As vizinhas, muito religiosas, que iam lá e ficam no pé dele. E, ai, você é um varão. Cadê a varoa? E tem que arrumar a varoa. Mas só que o rapaz é gay. E ele não pode dizer isso em casa, porque a família é muito religiosa. E ele começou, ele perdeu um dia a paciência com a vizinha, que perguntou pela varoa. E ele disse, abra ali a tampa da panela do fogão. Veja se ela está ali dentro da panela. Ele perdeu a paciência, é claro. Então, eu sei, às vezes pode ser chato. Mas permita que o outro seja, sem que isso lhe afete. Eu não me importo que as pessoas sejam o que elas puderem ser, porque eu sei que nada disso interferirá na minha vida. Nada disso interferirá na minha verdade. Então, tenha um pouco de paciência e um pouco de... De piedade. Piedade é uma boa palavra. Porque eu insisto, pessoas que só leem um livro só, é sempre algo que a mim me preocupa, me assusta, mas ativa alguma coisa de ternura em mim. Porque é quase como se eu estivesse lidando com alguém muito ingênuo. Porque qualquer discussão, a única referência é aquele livro. Não há outro meio de raciocínio, compreende? Deixe o outro ser o que pode. E fique em paz. É um exercício, Sandro. É um exercício. Mas você ainda está querendo mudá-los. Quando você desistir, você consegue. Luciane Alves. Doutor, tem alguma frase de empoderamento que você usa quando você se sente desanimado? Luciane, eu não é exatamente uma frase, e nem sei se é de empoderamento, mas tem um pensamento que me ocorre quando eu estou desanimado, ou quando eu me desanimo muito. E sim, eu me desanimo. Às vezes, eu me canso, inclusive. E sempre que isso acontece, me ocorre um pensamento que me faz continuar o que eu preciso fazer. Que é o seguinte. Há pessoas que precisam de mim. Então, há pessoas que precisam de você. Você pode até não saber onde. Você pode até não saber como. Mas a sua existência interfere no restante da existência social. Você é um ser humano, ativo. Você está interagindo com outros seres humanos. Então, você interfere na vida dessas pessoas. Seja fazendo você o que fizer. Não precisa ser psicólogo, não. Você pode ser a moça que serve cafezinho na repartição. Ela interfere na vida das pessoas. O humor dela, a forma que ela faz. Todos nós temos uma função social. Então, quando eu me desanimo muito, e às vezes eu me desanimo, eu digo, tudo bem. Há quem precise de mim. Eu preciso continuar. Então, na hora que você entender que você tem uma utilidade social, você vai parar de desistir. Porque não dá para desistir. Compreende? Há algum motivo para eu estar interagindo com vocês agora. Você que está me escutando, alguém que está me escutando, certamente fez sentido o que eu disse. Eu interferi na vida dessa pessoa de alguma forma. Então, é preciso não parar. É preciso continuar. Eu tive um dia inteiro de trabalho hoje. Eu estou cansado, mas eu estou aqui com vocês. Por quê? Porque é preciso continuar. Porque há pessoas que precisam de mim. Fico com isso para você pensar. Ian, oi, Marcos. Acho que minha novela chegou ao fim. Num dia, eu converso duas horas com a menina no Insta. No outro, ela nem olha para a minha cara numa festa. Acho que é hora de seguir em frente. Concorda? Hã? Ah, Ian, você é aquele do teatro. Estou me lembrando. Tá, tudo bem. Então, deixa eu aproveitar o exemplo do teatro para dizer a você. Sim, acho que é hora de seguir em frente, mas também é hora de você aprender uma coisa. Nenhuma peça fica em cartaz para sempre. Toda peça tem sua temporada. Até o mistério de Irma Vap, que ficou com Neila Torraca e Nonine, que ficou mais de dez anos em cartaz só com eles, depois foi refeita por outras pessoas, que foram mais de dez anos. Mas uma hora chega ao fim. Ou chega ao fim porque alguém morreu, mas chega ao fim. Toda peça tem dia para estrear, mas tem um período que essa peça vai ficar em cartaz. Sua peça saiu de cartaz. Sua peça saiu de cartaz. É hora da próxima personagem. É hora do próximo encontro. Vai em frente. Vamos estrear outra peça? Ficar pensando na peça que eu vivi e que acabou? Já não preciso mais. Vamos para a próxima peça? Vitória Aguiar. Após a vida adulta, sinto que a vida é um desanima e anima danado. Esse ciclo cansa bastante. Como quebrar ele? Não vai quebrar. A vida não pode ser e não é e não será uma linha reta. É. Depois da vida adulta, é isso mesmo. É um desânimo e um anima e um desanima e um anima e um desanima. É. Por quê? Porque a gente tem vitórias e derrotas, porque a gente tem quedas e a gente tem momentos em que a gente sobe, tem momentos em que a gente desce. É uma grande roda gigante que a hora a gente está em cima, a hora a gente está no meio, a hora a gente está embaixo. E a roda gira novamente. Não vai. O que você está me pedindo é uma vida sem frustração. É uma vida linear. Se você observar, na natureza não existe uma única linha reta. Então, a sua vida não seria esta novidade de ser essa linha reta, de sempre animada e nunca desanimar. Não. Você vai lidar com frustração. Como eu lido, como todas as pessoas lidam. E eu insisto, não há linha reta. Qualquer linha reta na natureza foi desenhada pelo homem. A natureza não desenha linha reta. No seu corpo não tem uma linha reta. Se você fizer qualquer exame, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, botar todos aqueles aparelhos de hospital em você, não vai dar uma linha reta. Sempre a linha está oscilando. Sabe quando é que dá uma linha reta? Quando você morre. Quando você morre, aí a linha fica reta, né? No aparelho lá do hospital. A vida não é uma linha reta. E não vai ser. Aprenda. Acostume-se e viva. Encontre felicidade e alegria nisso. Até porque o seu nome é Vitória. Natália Jesse. Gostaria de saber sobre a questão de religiões diferentes. Como lidar quando o seu companheiro é muito assíduo na sua religião e eu não me sinto à vontade em mudar de religião para acompanhar ele? Vai conversar. Vai conversar com ele. E vão ver se vocês conseguem um denominador comum. Sabe por quê? Porque religião é um valor. E para algumas pessoas é um valor muito importante. Agora, você pode perfeitamente dizer a ele, escute. A sua crença não é a minha. E aí, eu queria saber como é que a gente faz. A gente consegue se amar tendo crenças diferentes. A gente consegue se gostar. Eu no meu lugar, você no seu. Porque eu me sinto confortável na minha crença, da forma que eu estou, você se sente confortável na sua. A gente precisa encontrar um caminho de respeito nisso. Fica mais fácil se você pensar em jogo. Vamos imaginar que ele gostasse de jogar bola. Jogar bola, repara, como eu sou velho. Vamos imaginar que ele gostasse de jogar futebol. E você gostasse de jogar vôlei. Nem ele precisa parar de jogar futebol. Nem você precisa ir jogar futebol. Nem ele precisa vir jogar vôlei. Agora, vocês precisam entender que haverá momentos em que ele vai estar jogando futebol sem você e você vai estar jogando vôlei sem ele. Converse. Porque não é possível. E para mim, realmente, isso não faz muito sentido. Embora seja um valor relevante, religião para algumas pessoas, como eu disse. Não faz sentido que algo que remete ao amor, que é religião, destrua um amor. É incongruente. Compreendo que é possível. Mas eu conversaria. É uma boa chance de dar certo. Você não precisa jogar futebol. Nem ele precisa jogar vôlei. Cada um com seu esporte. Fred Gamer. Por que quando estamos namorando parece que todo mundo quer a gente? Mas quando solteiro não aparece ninguém. Eu estou enganado. Não, Fred, não está enganado, não. Isso é mais ou menos assim mesmo. E se você quiser que apareça ainda mais gente, bota uma aliança no dedo. Ou de noivado ou de casamento. Aí é que vai ter gente querendo você. E é verdade. Isso é observável mesmo. Sabe por quê? Porque é como se o fato de você ter alguém... E aí vou pegar o exemplo que você é um homem. Então estou pegando o exemplo de um homem porque você é um homem. Mas isso serve no inverso também. É como se as outras mulheres, mesmo que inconscientemente, olhassem para você inconscientemente e dissessem assim, se ela está com ele, ele tem alguma coisa que vale a pena. Então vale a pena investir nele. Ele tem alguma coisa que faz uma mulher querê-lo. Ao passo que quando você está sem ninguém, é quase como se dissesse... Então, sim, pessoas que são... E quanto mais desejada a pessoa é, mais pessoas desejando tem. Observe isso. Observe se você pegar um grande ator, não é? Ah, nossa, ficar com fulano seria... Mas seria mesmo. Olha, aí vai a corrente, né? Do como seria bom ficar com fulano. É pura fantasia, eu sei. Mas, sim, as pessoas tendem a inconscientemente imaginar que aquela pessoa vale a pena. Isso lhe confere valor. Tá. Quem perguntou? A Nabela. Nabela, estou me dizendo que você perguntou qual é a ordem para ler os meus livros. Amar-se em uma viagem em busca de si mesmo e amar, desamar, amar de novo. Amar, desamar, amar de novo, eu escrevi primeiro e amar-se eu escrevi depois. Mas eu lhe recomendo ler primeiro Amar-se. Sabe por quê? Porque para amar, desamar e amar de novo, quem quer que seja, primeiro você precisa amar-se. E para isso você precisa fazer uma viagem ao interior de você mesmo. Então, leia Amar-se e depois leia Amar-desamar, Amar de novo. Eu garanto que você não se arrependerá. Garanto porque eu quero vender livro. Não que nem sou eu que vendo, já disse. Bota no Google e vê onde é que vende. mas porque eu realmente escrevi com a intenção de ajudar quem lesse. E os feedbacks que eu recebo é que sim, que ajuda muito. As pessoas se sentem muito ajudadas por esses livros. Então, eu fico feliz quando as pessoas compram por isso. Mas confie. Realmente, eu quero que vocês leiam porque eu acho que vale a pena. Mas confie. Quem ganha mesmo com isso é a editora. Eu já vendi os livros para a editora mesmo. Mas porque acredito nisso. Deixa eu ver onde eu estava. Maria de Fátima. Marco, sofri um golpe terrível de estaleonatário. Estou em estado de choque. Como superar isso? Obrigado. Você é mais especial do que imagina. Fátima. Vamos devagar. Primeiro lugar. Para, bebê. Para. De se achar. Porque provavelmente isso deve estar passando na sua cabeça. Para de se achar boba. De se achar burra. De como é que eu caí nisso. Como é que eu não vi. Como é. Para. Para. Porque é muito comum. Vítimas de estaleonatários. Começarem a se sentir culpadas. Ai, eu devia ter percebido. Nossa, mas como? Mas por que eu? Se você caiu no golpe é porque você era uma pessoa que estava completamente desarmada e de boa vontade e você nada fez de errado além de confiar numa pessoa. O erro está em quem não merecia a sua confiança. O erro não está em você. Como superar? Tem um jeitozinho interessante. É o seguinte. Em primeiro lugar, tenha paciência. Porque você está em choque. É preciso. Eu nem sei quanto você perdeu, mas você perdeu. E além de tudo, você se decepcionou com alguém. Então, claro. Você vai ter um momento de choque. E você vai ter um momento de luto. E esse luto vai ter um tempo para passar. Agora, pense uma coisa. Imagine que você ia na rua e alguém veio e roubou seu celular. E você ainda nem tinha terminado de pagar o celular. E aí você vai ficar muito aborrecida com isso. E você vai falar para todo mundo isso. E você vai ficar enfurecida de ainda ter que continuar apagando o celular que nem é mais seu. Tudo bem. Se você falar nisso uma semana, duas semanas, tudo bem. Se depois de um mês você ainda estiver remoendo esta raiva, o ladrão roubou de você mais do que o celular. Ele roubou sua paz. Ele conseguiu entrar em você. E ele está fazendo moradia dentro de você. Então, não permita que esse estelionatário roube de você mais do que ele roubou. Diga-se o seguinte. Ele me roubou isso. Está certo. Eu estou muito mal com isso. Mas ele não vai me roubar mais nada. Porque se ele conseguir lhe fazer amargurar, lhe fazer isso não sair da sua cabeça, aí ele roubou de você mais do que dinheiro. Não deixe ele roubar mais nada. Essa é a forma de se superar essa situação. Pensando isso. Você me roubou, não foi? Tá bom. Mas você só vai roubar isso. Você não roubará mais nada de mim. Nem uma noite de sono. Você não roubará um sorriso meu. Eu não lhe darei essa permissão. Não. Você só vai roubar o meu dinheiro. A minha alma você não rouba. Pense nisso. Karine Ferraz, sobre a oração da serenidade, eu acho muito difícil distinguir o que podemos mudar e o que não podemos. O que você acha sobre isso? A oração da serenidade, para quem não sabe, e bom, deve ser usada em muitos lugares, obviamente. Mas ela é muito usada pelos alcoólicos anônimos. Bom, pelo menos foi lá que eu conheci, né? Mas certamente é usada. Eu já vi ser usada em outros lugares também. Estou sendo injusto. Mas me remete sempre lá, porque foi lá a primeira vez que eu vi essa oração ser feita. E é usada por pessoas dependentes de droga, coisas assim. Eu entendo. Não se preocupe com isso. Você não tem, a rigor, uma resposta. Você não sabe o que você pode mudar e o que você não pode mudar. Por quê? O que eu não posso mudar hoje, pode ser que eu possa amanhã. Afinal de contas, eu vou ganhando repertório à medida que eu vou vivendo. Eu vou me transformando. Eu não sou... Eu acho muito interessante aquela frase, tem gente que diz com orgulho. Pau que nasce torto, morre torto. Uma vez alguém me disse isso. Eu disse, é verdade. Pau que nasce torto, morre torto. Mas você não é um pedaço de pau. Você é uma pessoa. Por isso, você não vai ficar torto, endireite-se. Foi a minha resposta. Porque não se é um pedaço de pau. Então, não, a gente nunca sabe o que a gente pode realmente mudar e o que a gente não pode. Até porque isso muda com o tempo. E tem coisas que, numa determinada fase da vida, eu realmente não tenho condições de mudar em mim. Mas que mais adiante eu poderei. Então, se eu fosse você, eu me concentraria no que a oração tem de mais importante. O que é que ela tenta? Ela tenta lhe trazer o que está no título. Serenidade. Serenidade. E ao invés de serenidade, ela está lhe trazendo a aflição de querer saber o que é que eu posso mudar, o que é que eu não posso mudar. Não importa. Apenas fique serena para fazer o seu melhor. E para ir mudando o que você for conseguindo mudar. E o que é que você vai conseguir mudar? O que você conseguir. E pode ser que o que você não conseguir hoje, você consiga amanhã, consiga daqui a um ano. Tenha serenidade. E, sobretudo, paciência com você. Na hora que a gente é sereno e paciente com a gente mesmo, a vida fica mais fácil. É isso que eu penso da oração da serenidade que você me perguntou. Natan, boa noite, Marcos. Minha ex quer voltar, porém ela quer a condição de teu relacionamento. Natan, um domingo na semana e o outro não. Diz ela por conta do trabalho. acha que é falta de prioridade. Natan, eu não tenho como saber. Pode ser real? Não. Ela dá plantão aos domingos, um domingo sim, outro não. Eu não sei. Eu não tenho como lhe responder. Mas não importa o que é verdade e o que é mentira nessa história. O que importa é que se você me faz a pergunta, você a faz porque você está achando que isto é uma falta de priorização. Então, o que eu acho é que está faltando um entendimento entre vocês. E por que essa coisa tão rígida, não é? Tem que ser aos domingos. Um domingo sim, outro não. Um domingo sim, outro não. Por que o domingo exatamente? Por que é que não pode ser um domingo sim? O outro é no sábado que não é. O outro é na sexta que não é. Eu não entendi bem por que é o domingo especificamente. Mas seja falta de prioridade dela ou não, isso é irrelevante nesse caso. O que é relevante é você estar se sentindo um pouco priorizado. E aí vale a pena uma conversa. Não uma cobrança. Uma conversa. Já que vocês estão querendo voltar, chega para ela e diz, olha, eu entendo a sua proposta. Você me pede isso. Mas isso acende em mim algumas inseguranças, algumas questões. Me ajude. Me ajude a tentar entender o que é que está acontecendo dentro de você para ver se eu me sinto mais seguro. Esse é um caminho. Mas eu não posso lhe dizer o que se passa dentro dela. Mas dentro de você sim. E você está inseguro. Ah, espera aí. Cadê, meu Deus? Lucielli. Boa noite. Não moro faz cinco anos e nesses últimos três meses ele viajou para o Rio de Janeiro à procura de trabalho para conseguir uma casa para o nosso futuro. Porém, ando insegura, com medo que não dê certo. Moro em Pernambuco. Eu compreendo sua insegurança, Lucielli. Eu compreendo. Mas vocês resolveram fazer uma aposta. Vocês apostaram que o sentimento de vocês era forte o suficiente para esse distanciamento. Então, se vocês fizeram esta aposta, você agora vai ter que pagar para ver. Existe a possibilidade de que a relação não suporte isso? Existe. Mas também existe a possibilidade de que suporte. E se suportar, a relação sairá tão mais fortalecida. Se ele, de fato, cumprir o que ele prometeu e o que ele se dispôs a cumprir, a relação de vocês vai virar uma rocha, uma montanha. E aí será muito bom. Se não virar essa rocha, essa montanha, é porque não tinha a estrutura necessária. Então, se por acaso ele lhe deixar por esse distanciamento, fique triste, mas fique feliz. Porque mais tarde ele lhe deixaria mesmo morando em Pernambuco. Porque não tinha a sustentação. Porque na hora em que eu digo a alguém, eu amo você, a gente se ama, e eu vou ali conseguir a nossa casa para a gente viver junto, e eu não cumpro isso, é porque não tinha a solidez que você queria. Aguarde. Aguarde e confie. Porque seja qual for o resultado dessa história, será positivo para você. Se vocês ficarem, super positivos. Se vocês não ficarem, super positivos. Porque não era o que você pensava. E provavelmente não era o que você merecia. Filipe. Filipe pergunta. O que você achou da atitude do Will Smith no Oscar? É engraçado isso ter repercutido tanto, porque não ter repercutido tanto, eu entendo. Eu só não entendo ainda se está falando nisso até agora, de alguém me escrever para perguntar isso. Mas tudo bem, Filipe. Vamos lá. Hã? Ah, tá, tudo bem. Me justificaram, Filipe. Dizendo que é porque eu estava viajando, eu não dava as caras por aqui, que vocês não tinham como me perguntar, porque eu estava fora, a gente não estava conversando. Tudo bem. Então, a pergunta é justa. Vamos lá. Eu acho que todo mundo, ou a maioria de vocês, sabe o que foi que aconteceu com o ator Will Smith no Oscar. ele estava lá com a mulher dele, e a mulher dele tem um problema, um problema de... Ela está ficando careca. A alopécia, o que não é muito comum em mulher, mas comum em homens, por causa da testosterona, mas ela sofre de alopécia, ela está perdendo os cabelos. Então, ela raspou a cabeça, ela estava de cabeça raspada. e o apresentador do Oscar fez uma piada com isso. A comparou com outra personagem de outro filme, que a personagem desse outro filme que ele comparou, ela é careca. E na filmagem, você vê que a mulher de Will Smith ficou muito mal, muito constrangida, era uma coisa mundial, e o Will Smith simplesmente se levantou, foi lá no palco, em rede mundial, que o Oscar é transmitido mundialmente, e deu um tabefe na cara do homem, que inclusive era amigo dele, deu um tabefe na cara do homem, voltou lá para a plateia, gritando que ele tirasse, tire o nome da minha mulher da sua boca e não fale mais da minha mulher. O que é que eu acho disso? Em primeiro lugar, isso é inadmissível, não? Por que é inadmissível? Porque isso é uma falta de controle da agressividade. O cara que fez a piada, muito mau gosto, por sinal, e que zombou lá da moça, tinha razão de fazer a piada? Não, não tinha. O Will Smith poderia ficar com raiva? Poderia, mas ele precisa aprender a lidar com a raiva dele. Por exemplo, ele poderia ter se levantado de onde ele estava e ter dito, escute, você acabou de ofender minha mulher e isso me ofende, eu estou com muita raiva e eu exijo que você peça desculpas em rede mundial pelo que você acabou de fazer. Isso não é engraçado, a minha mulher tem um problema genético que faz ela perder os cabelos, eu não precisava dizer isso, mas porque todo mundo sabia, e você, isso não é uma brincadeira, e você acabou de ser muito ofensível, eu exijo que você se desculpe. E ele podia dizer isso com muita raiva, inclusive. Agora, eu não tenho o direito de ter o descontrole da minha agressividade. e eu vi certos youtubers aqui nessa plataforma dizendo coisas do tipo assim, que eu achei o fim do mundo, coisas do tipo assim, ah, e você reclama porque o seu namorado não curtiu sua foto no Instagram ou curtiu a foto de outra pessoa no Instagram, você tem um namorado que daria uma mãozada em outra pessoa por você? E era para ter um namorado que daria uma mãozada em outra pessoa? Sério que era? Jura? E aí, tem um outro lado da questão que foi, bom, então, é inadmissível o que o Smith fez, tanto é inadmissível que ele foi banido da academia por 10 anos, a punição dele foi essa, ele está excluído da academia por 10 anos, ele não vai poder concorrer a prêmio nenhum, ele não faz mais parte, ele foi assim, execrado da academia durante os próximos 10 anos, nenhum filme que ele faça, se ele foi bom, se ele não foi bom, ele não concorrerá mais a nada e nem participará de mais nada na academia durante os próximos 10 anos. Tá, mas sabe o que é que eu acho que faltou nessa história? Uma certa reflexão que eu não vi ninguém fazer, era somente se ele estava certo, se não estava, se podia, se não podia, mas ninguém parou para pensar no quanto essa atitude reforça uma coisa absolutamente machista de que mulher é débil mental, desde quando uma mulher precisa de um homem para dar mãozada em alguém para defendê-la? Por que isso é necessário? Por que esta mulher não podia, ela ofendida, levantar-se e dizer, escute, o senhor me desrespeitou, o senhor acaba de me faltar com respeito, eu estou extremamente constrangida com isso e eu não vou admitir isso comigo. Ela não poderia ter feito isso? Ai, mas ela é uma mulher, ela é uma mulher, não, ela é um ser humano, igual a qualquer outro homem. Ela não estava numa rua escura, ela não estava desprotegida, ela estava num lugar cercada por amigos dela e numa transmissão em rede mundial. Por que é preciso um homem se levantar para dar na cara de outro homem por que ofender uma mulher? Porque a mulher é dele, entende? Tire a minha mulher da sua boca. Eu, se fosse ela, quando ele tivesse se levantado para tomar uma atitude, eu tinha puxado ele e tinha dito, se sente que eu não sou aleijada, eu estou perdendo os cabelos, mas eu não sou nenhuma deficiente que não possa eu mesma me levantar e fazer alguma coisa aqui. E ainda que eu tivesse alguma aleijão, ainda assim eu era capaz de me defender sozinha. compreende o que eu quero dizer? Vamos parar com essa história de tratar as mulheres como se as mulheres fossem sempre menos. Como se... Ah, mas o Will Smith se sentiu ofendido. Tudo bem. Então não foi por ela, né, bebê? Foi por ele. Então ele foi lá bater por ele e não por ela. Ela não precisava de ninguém para defender ela. Ela poderia e deveria ter se erguido em cima das próprias pernas e ter tomado satisfação com esse homem. Isso ela deveria ter feito. Ele, não. Ele não deveria jamais ter tocado neste homem. Não. Há outras formas de eu expressar a minha raiva. E eu não posso expressar a minha raiva machucando fisicamente alguém como ninguém pode me machucar fisicamente. Enfim, eu só queria que se parasse de tratar as mulheres dessa forma e ainda teve gente achando isso o máximo. Você tem um homem que faria isso por você? Mas quem diabo precisa de um homem para fazer isso por si? É, isso. Então, me lembrando aqui o homem das cavernas, né, que nos filmes passa, ele pega a mulher pelos cabelos e sai arrastando e mete o tacape na cabeça de outro homem. Como assim? O seu homem faria isso por você? Se eu fosse uma mulher e um homem meu fizesse isso por mim? Eu dizia, você enlouqueceu? Você está doente? Quem você pensa que eu sou para você fazer isso? Você pensa que eu tenho o quê? Está entendendo o meu grau de indignação? Onde é que vai? Vai por aí. Porque eu acho que isso usurpa o lugar das mulheres ainda mais. É isso que eu acho. Mas tudo bem. A academia achou diferente e deu... Achou diferente, eu quero dizer, achou mais grave ainda do que o que eu estou dizendo e deu uma punição de 10 anos a ele. 10 anos para um ator é muita coisa, né? Dificilmente ele ganha outro Oscar. Demagabel. Marcos, atualmente estou muito sensível, choro por qualquer coisa. choro quando pessoas desconhecidas me dão atenção por simpatia. Ah tá, choro quando pessoas desconhecidas me dão atenção por simpatia, pelos cachorros na rua, me emociono e choro. Será que isso tudo é carência? Demagabel, não sei o que é. Mas sei uma coisa. Está fora do lugar. Está excessivo. Não é uma questão de eu ser uma pessoa sensível, de eu me comover, de eu me tocar com as coisas. Agora, se alguém me dá atenção, eu choro. Se eu vejo um cachorro de rua, eu choro. Se qualquer coisa, eu choro. Não. Procura uma avaliação. Vale a pena ser avaliada. E não, não é só... Ainda que seja só carência, você está precisando parar e conversar com alguém para reavaliar do que é que esse choro fala. Porque esse choro é uma comunicação. Chorar é como falar. Chorar é uma forma de comunicação. Então, o seu estado de ânimo está sendo comunicado através do choro. O que é que esse choro fala? Ah, é porque eu estou carente. Me convenço disso, não. Essa comunicação tão ostensiva através do choro, vale a pena avaliar. Mas não tenho como lhe dizer a distância. Mas avalie. vale a pena. Ana Lúcia Amorim. Como lidar com ansiedade e baixa autoestima do meu filho pós-pandemia? Ah, tá. O seu filho está com baixa autoestima e ansiedade. Ana, leva ele a um psiquiatra e avalia. Depois da pandemia. Isso já durante a pandemia, do meio para o final da pandemia, se é que eu posso considerar que acabou. Muitos estudiosos, sobretudo na Europa, pelo menos os textos que eu vi foram europeus, já falavam da segunda grande pandemia, que seria a pandemia dos transtornos mentais. que as pessoas teriam, muitas pessoas teriam transtornos em função da pandemia. Por quê? Porque ficou todo mundo submetido a muita tensão durante muito tempo, muita gente morrendo, muita gente perdendo emprego, muita gente... Era um desespero coletivo muito grande durante muito tempo. Isso esticou muito a corda. Então, algumas pessoas que já tinham tendência à depressão acabaram desenvolvendo mais essa depressão ou que já tinham outros transtornos ansiosos começaram a desenvolver... Lembre-se que transtorno ansioso anda de mão dada com depressão, tá? Pessoas que começaram a desenvolver problema com álcool, pessoas... Enfim, os transtornos mentais aumentaram muito em função da pandemia. Estou dizendo que seu filho está com transtorno mental? Não. Eu estou dizendo que vale a pena você avaliar essa ansiedade e esse isolamento do seu filho, porque talvez a pandemia e toda a situação que ele viveu tenha mexido com ele num nível que você, enquanto mãe, não vai poder dar conta. E isso é preciso ficar atento. De verdade. Joel Maraújo. Marcos, quando teremos uma noite de autógrafo bem linda para podermos conhecer você pessoalmente? Joel Maraújo, eu queria muito. De verdade. Porque eu estou louco para ver vocês. Eu disse já que a gente fica aqui, eu olho para essa câmera, vocês veem minha imagem, mas vocês não me veem. Vocês veem minha imagem. E isso realmente me mata. Mas eu estou louco por uma noite de autógrafo. enquanto a noite de autógrafo não chega, compra, amar, desamar, amar de novo e amar-se em uma viagem em busca de si mesmo, que quando a gente se encontrar, eu autografo. Agora, para não fugir tanto da sua pergunta, acho que essa noite de autógrafo depende mais de mim do que qualquer coisa. eu estou devendo um terceiro livro à editora. Mas eu estou sem tempo. Mas eu juro que eu vou fazer um terceiro livro. Porque tem uma coisa que eu ainda não disse a vocês e que eu acho que vale a pena um livro para dizer. Como aqui em amar-se. Eu precisei, porque eu achei que eu precisava ensinar a vocês esse mergulho de como se amar. em amar-desamar, amar de novo. Esse mergulho no amar, o outro. Falta uma coisinha que eu acho que vale para fechar a tríade. Prometo tentar esse ano. Tá bom? Fechou? Fico devendo isso a vocês. Tamo na hora. Super obrigado por quem ficou comigo até agora. Se vocês puderem, quem estiver aqui, deixa o joinha nesse vídeo que isso ajuda o vídeo a rodar. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Dá uma vasculhada. Tem muitos vídeos legais. Tem mais de 400 vídeos. Então também muita gente me escreve ah, fala sobre tal coisa. Mas eu já falei. É só você dar uma vasculhada nos 400 vídeos que você vai achar o tema que você está me pedindo para falar. Combinado? Essa semana tem vídeo novo. Provavelmente na sexta. Provavelmente? Não, com certeza. Não é isso? Ah, tá. Pois é. Ah, é agora que eu vi. Botaram a torre aqui do lado. Porque eu estava por aqui e aí os vídeos diminuíram. Mas agora voltamos à normalidade dos trabalhos. Combinado? Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo carinho. E quando me encontrarem na rua, falem comigo. Não tenham vergonha. Às vezes as pessoas vêm falar comigo tão envergonhadas. eu acho tão bom quando o povo vem falar comigo. Estou realmente com saudade de abraço de falar com vocês. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau.